Seja bem-vindo a Alphaville Natal, um lugar que une certificação, tranquilidade e segurança. Eu vou mostrar para vocês agora essa magnífica casa de esquina, super bem localizada. Venha comigo! Legenda Adriana Zanotto E essa é a sua oportunidade. Nós estamos agora aqui nessa área de lazer toda integrada. Com a sala de jantar, com a sala de estar, todo esse espaço de lazer, com a piscina com cascata, a cozinha gourmet, junto com o funcional ali com a churrasqueira, com tudo integrado. Venha conhecer! Esse é o momento oportuno para você vir com você e sua família viver aqui na Alphaville. O link está aqui embaixo. Amém! 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 Amém!